A loja Cantão, essa loja maravilhosa que está aqui no shopping há mais de 10 anos, que dita a moda aqui no shopping Campo Grande. Eu quero que você conte pra gente qual é o barato dessa loja. Bom, essa loja é uma loja que existe há mais de 40 anos. Ela é uma loja carioca. Adriana, eu quero que você fale pra gente sobre a nova coleção do verão que está arrebentando. Exatamente. A nova coleção do Cantão foi inspirada exatamente no Mar do Caribe. O Caribe, que é uma ilha maravilhosa, né? Aquele mar lindo. E a gente tem, com a cor do mar, a gente conseguiu, o estilista do Cantão conseguiu tirar o proveito de todas as cores, né? E tudo que tem ali dentro daquela ilha. Falar em Caribe, tudo é bonito. Ah, tudo é maravilhoso, né? Só você estar ali, eu acho que é isso que retrata, né? O Cantão. Exatamente isso. A gente vai mostrar agora a modelo que está vestindo o modelo do Cantão, que é pra vocês verem um pouquinho só do que é a loja Cantão. A Bruna está vestindo um sarongue, que está muito forte agora na coleção. Colocamos uma blusinha básica, né? E também o colete, porque o colete já tem duas coleções, que está vindo também muito forte nessa coleção. Bruna está vestindo um macacão sarongue, que está muito forte agora na coleção. Os macacões, eles estão de vários comprimentos. Eles estão nesse comprimento que ela está usando, estão mais curtinhos. O ombro só vem com muito forte também nessa coleção. Venha para a loja Cantão, no segundo piso do shopping em Campo Grande, em frente à Praça Central. O que é uma mulher Cantão, Adriane? A mulher Cantão é uma mulher que tem um espírito jovem, que ela é viva, que ela é antenada no mundo, antenada na moda. Era isso. Esperamos você aqui na loja Cantão do shopping em Campo Grande. Música Música Música